Galera, o Javento vai aqui, a gente tá amarrando aqui o coento Tá todo bem arrancadinho, vai arrancar aqui amarrando Olha aí ó, bem cedinho pessoal É bem cedinho, tá vendo, tem muita horta mesmo Olha o coentão A gente pede espinafre A horta de espinafre A horta de espinafre É tudo natural, vocês podem ver, até as lagartinhas comem E aqui a gente usa veneno Ali tem outra hortinha de espinafre Ali tem outra horta de espinafre Aí ó Aí tem outra horta de 150 Aqui ó Ó a horta de espinafre Aqui ó Olha a horta de espinafre Aqui ó Olha a horta de espinafre Aqui ó Faz tempo a gente vai cobrir É né A gente plantou ontem Um pezinho de couro É né Aqui Aqui tem muita horta mesmo Aqui ó Vai pra beira mais A gente vai as veja É que Quando é do bando tem Aqui ó Aí as vezes só tem Ó Vamos lá Que a gente vende As vezes só tem pra ele Tá tudo bem arracadinho Aqui não tá amarrado ainda Ó Vamos aí Os daqui já estão cavados Pra plantar também Aí Tão todinho assim ó Aí Aí Vem Tipo é também Aí ó Que é pra gente vender lá na Na lojinha Onde a gente vende As vezes a gente vende direto lá na lojinha Artes e Confecções Ela é diferente 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 A maçenaria A maçenaria Do meu outro tio A maçenaria A maçenaria Olha aí ó Olha aí ó O nosso lotezinho aqui Que a gente tá fazendo Pra levar lá fome Olha isso aqui pessoal É espinafre ó Então dá um joinha aí no nosso canal Pra gente tá mostrando mais vídeos Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tá aí Tá aí o lotezinho A gente vai entregar Esse bolsão aqui ó Cheinho pessoal Cheinho Aí tem muitos peixes Caçótico lá ó Os caçotão lá dentro Tem em casa um caçota pessoal lá Tá achando maricona E o vídeo foi esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Comentário E valeu